Muita atividade que o Yohanda YouTube tá passando em viagem Maior tranquilidade nos acessos do morrão Giro ponta a ponta dentro da comunidade Na beira do campo assistindo o maior jogão Queimando um balão com papinho de piranhagem Maior tranquilidade nos acessos do morrão Giro ponta a ponta dentro da comunidade Na beira do campo assistindo o maior jogão Queimando um balão com papinho de piranhagem Churrasco tá rolando, maior clima de piscina Acionei as mina do Belém do Pará As bravas de Manaus tão no contato e tão chegando Cinco mulher gata brotou lá do Ceará Elas gostam do perigo que os moleque bão Ficaram amarrados e tem o vulgo de malvado E pelos acessos tem o vulgo de negão Cachorro e o paisão tão nos acessos do quadrado Que risa de deboche fez ela ajudar a penha Os pro tipo do homem tão soltinho da coleira Fior pelos acessos dando um giro de motão E BMW com fuzil na bandoleira Maior tranquilidade nos acessos do morrão Giro ponta a ponta dentro da comunidade Na beira do campo assistindo o maior jogão Queimando um balão com papinho de piranhagem Maior tranquilidade nos acessos do morrão Giro ponta a ponta dentro da comunidade Na beira do campo assistindo o maior jogão Queimando um balão com papinho de piranhagem E na merendebia a tropa do macaco louco É quem tenta com os caras pelas partes da chatuba A 12 e a 2, 9 sempre foi fajar de gaza Tentou no bairro 13, pouco papo, muita luta Terrinha e o cruzeiro cantam, tá monitorado Cascadinha tá mó pras brechas na cabra e uva Sacopa e rua tão na mesma conexão Bica taxa, paz, fé, mó saudade do bazuca Maior tranquilidade nos acessos do morrão Giro ponta a ponta dentro da comunidade Na beira do campo assistindo o maior jogão Queimando um balão com papinho de piranhagem Maior tranquilidade nos acessos do morrão Giro ponta a ponta dentro da comunidade Na beira do campo assistindo o maior jogão Queimando um balão com papinho de piranhagem Nossa, saudade do bazuca Rapaziadinha da favelinha, tá ligado? Rapaziadinha do Serena Muita atividade que o Johan do Youtube tá passando em via